Acho que a ideia de fazer uma música nova dá certo. Por quê? Nova do tempo. Melhor escolher alguma coisa que elas gostem. Não gosto de nada que minha irmã ouve. Escuta essa. O sol pediu a lua. Isso não tem nada a ver com a formatura. E se a gente fizesse uma docinha? Do Tik Tok? Essa. Doris, Doris, Dorideus. Descormen, oh Lonely. Será que a diretora vai achar ruim? Ué, por quê? Muito legal essa dança. Geral gosta. Tenho medo de estragar a cerimônia. Você é muito medrosa. Gosto de dançar com calma. Calma? Falta uma semana. Será dancinho do Tik Tok? Todo mundo gosta. Isso é verdade. Vamos nessa? Tudo bem, você venceu. Um, dois, três, quatro. Doris, Doris, Dorideus. Descormen, oh Lonely. Doris, Doris, Dorideus. Descormen, oh Lonely. Você viu a roupa que a Isabel chegou hoje? Claro, ela se acha. Só porque a mãe dela tem uma loja de roupas. Mas é loja de roupas de mesa e banho. Tipo, toalha, lençóis, fronhas. Nada a ver. Às vezes você é tão burrinha. Olha, quem fala? A Isabel tá metida sim. Agora que ela se estimou que vai ser a oradora da turma na faixa de fim de ano. Ah, mas não vai mesmo. Eu que vou ser oradora? Eu também me inscrevi. Achei que você fosse votar em mim. Como? Você também está na competição. Você deveria desistir e fazer meu fã-clube. Não sei por quê. Você nem tem voz. Como assim? É meu microfone. Tá. E quem está preparando o seu discurso? Você é péssima em redação. Eu? E você? O que você tirou na última redação? Não vem ao caso. Ah, não? Pois eu tirei 9,5, sabia? E a professora ainda elogiou a melhora. Claro. Piorar mais não poderia, né? Você vai ver. Eu vou ganhar essa competição pra ser oradora. Duvido. Sabe quem está preparando o meu discurso? Não faço a mínima ideia. Nem vou contar. Se eu não chegar na final, vou ficar do lado da Maria Isabel contra você. Novidade. Você sempre foi traíra. Chega de perder meu tempo contigo. Tchau. Você não perde por esperar, garota. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto